Uma emissora da Rede Amazônica ZYA-247, TV Amazonas, Canal 5, Manaus Uma emissora da Rede Amazônica ZYA-285, TV Amapá, Canal 6, Macapá, Amapá Uma emissora da Rede Amazônica ZOA-200, TV Acre, Canal 4, Rio Branco, Acre Uma emissora da Rede Amazônica CYB-590, TV Rondônia, Canal 4, Porto Velho, Rondônia Uma emissora da Rede Amazônica CYB-600, TV Roraima, Canal 4, Boa Vista, Roraima Uma emissora da Rede Amazônica ZYA-247, TV Amazonas, Canal 5, Manaus Uma emissora da Rede Amazônica CYB-590, TV Rondônia, Canal 4, Porto Velho, Rondônia Uma emissora da Rede Amazônica ZYA-200, TV Acre, Canal 4, Rio Branco, Acre Uma emissora da Rede Amazônica ZYA-285, TV Amapá, Canal 6, Macapá Amapá, uma emissora da Rede Amazônica TV Ariquemes, Canal 7, uma emissora da Rede Amazônica TV Cruzeiro do Sul, Canal 5, uma emissora da Rede Amazônica